Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver, seja bem-vindo, welcome, bem-venuto ao programa Israel Cassol Show, agora na sua televisão para todo o Brasil, pela ComBrasil TV. Muito obrigado, viu, pela audiência. Eu tenho recebido o carinho de vocês diariamente nas minhas redes sociais. Eu me emociono sempre porque estar aqui é um sonho para mim e eu quero que você embarque comigo nesse sonho, curta o nosso programa. Eu sempre tento trazer matérias, convidados, personalidades para você aí de casa ficar comigo do início ao fim do nosso programa, viu. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, polêmica, ela é polêmica, mas ela está no novo rumo da sua vida, Andressa Uraque, você conhece, né. Hoje ela está no nosso programa. E claro, claro, que tem a nossa sabedoria do dia que você aí do outro lado espera. Está sentadinho no sofá, estou vendo o que você passou agora na sua TV, viu. Obrigado, viu. Mais uma vez muito obrigado por estar comigo neste programa. Mais uma semana com você. e a sabedoria do dia, música para a sabedoria do dia. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Acredite em você. Se eu não acreditasse em mim, eu não estaria onde eu estou hoje. Eu conquistei muitas coisas na minha vida. E uma delas é estar aqui agora num programa pro Brasil inteiro. Muito obrigada com o Brasil TV e a TV Cidade de Farroupilha por essa oportunidade. Eu não vou esquecer nunca. Está entrando no ar o programa Israel Cassol. Show! Meus telespectadores queridos, a minha convidada está no salão de beleza dela. Está trabalhando, mas ela tirou um tempinho para conversar aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, Andressa Uraque, minha lindeza! Tudo bem! Um prazer estar com você, Israel! Saudades de ti! Saudades, né? Fico muito feliz com o teu sucesso! Obrigada! Tu lembra quando a gente fez a entrevista lá em Porto Alegre? Claro! Você viu no final, Israel, a hora tua vai chegar, o teu momento vai chegar, Deus está perto de ti e olha onde eu estou aqui. Agora, novamente contigo, no meu novo programa, as tuas palavras, as tuas palavras são fortes, menina, hein? Deus usa a gente, a gente não é nada sem ele, Israel. Não é que são as minhas palavras. O Espírito Santo, ele faz na obra, na vida de todos nós. A gente tem um propósito aqui na Terra, né? E Deus te escolheu para um propósito, tu vai cumprir o chamado dele. E você está tão linda de viver com um filho novo. Andressa, eu estou tão feliz de te ver, tão feliz com o teu novo projeto. Eu queria que você contasse para mim um pouquinho como é que está a nova vida da Andressa, empresária agora, mãe do segundo filho. Estou muito feliz, eu amo o meu trabalho, né? Eu abri um salão de beleza com uma barbearia. Estou morando no interior e cuidar das pessoas é a minha missão, né? Eu gosto de cuidar da parte exterior, das mulheres, os homens se sentirem bonitos, né? E também do interior, na parte espiritual. Então, eu pude unir os dois, né? Aqui a gente conversa, quando a cliente quer a gente fala de Deus, quando ela não quer a gente só faz nosso trabalho. E aí elas ficam felizes com o resultado porque a gente dá o nosso melhor no nosso trabalho. E Andressa, você deixou de lado um pouco, né? Agora a mídia, você está num novo ritmo da tua vida. O que aconteceu que você deu esse despertar e decidiu seguir a carreira profissional agora no salão de beleza, cuidar do teu novo filho? Teve um despertar novamente? Olha, Israel, eu já vivi tudo nessa vida, né? Eu revetei a vida. E eu descobri que as coisas mais simples são o que mais tem valor, sabe? Estar perto da minha família, sabe? Estar no interior aqui, vivendo em paz, em segurança. Para mim, isso não tem preço, sabe? E eu vi que a fama é ilusão, sabe? É muito bom, é uma fase da minha vida que eu sou muito grata, muito grata. Até porque se estou vivendo tudo isso hoje também é graças ao que eu vivi no passado. Então, tudo é válido. Mas eu acredito que a gente chega num momento da vida que a gente fica mais madura. Que a gente aprende certas coisas, né? E muda os nossos valores. E eu vi que era a minha fase agora. De ser mãe, dona de casa, empresária. Então, é bom a gente mudar, né? Com certeza. Muitos diferentes. Muitos diferentes. Isso, exatamente. Andressa, foi o amor que te transformou nessa nova mulher? Porque eu estou vendo aqui, uma Andressa feliz, sorrindo. Feliz da vida. O amor está no ar. Foi. Foi, foi, foi. Eu canso os pentezinhos, por favor. Eu me apaixonei, realmente. Meu marido... Eu não acreditava mais no amor, sabe, Israel? Eu já tinha me decepcionado muito com antigos relacionamentos. E quando meu marido entrou na minha vida, realmente a gente se apaixonou. Não foi fácil manter um casamento. Porque eu digo, casar é fácil. É difícil eu manter um casamento. Eu quem diga também, meu amor. Eu sei o que você está falando. Sou casado também há quatro anos. Eu sei disso. Então, assim, são pessoas diferentes, com histórias diferentes, bagagens diferentes. E tudo isso tem que ser respeitado. Então, é... Esse que é o loiro, né? Pega o da morena para mim. Um pincelzinho aqui dentro, por favor. E olha só que bacana. Ela está conversando com a gente. É isso que eu ia falar para os nossos telespectadores, gente. Olha que bacana. Muitas pessoas... Ai, porque a Andressa... Eu gostava da Andressa de antes, barraqueira. Olha a Andressa de hoje aí no outro lado, gente, trabalhando, feliz. Eu fico feliz por você. Mas muitas pessoas não ficam felizes de te ver nessa nova Andressa, que está aí no outro lado. É, exatamente. Mas tu sabe, Israel, as pessoas, cada um tem uma forma de pensar. E tem que ser respeitado isso, sabe? Porque é sobre isso que a gente estava falando, né? Sobre quando você casa, são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com pensamentos diferentes. Dividindo a casa, dividindo a casa, o banheiro, a cama. Oh, meu Deus! É, exatamente. Tudo isso tem que ser pensado, respeitado. E assim é na vida, né? As pessoas têm que ser... Esse é o preto e esse é o doido. Aí tem que cuidar para não confundir. Aí tem que ser respeitado isso, sabe? Com certeza. Andressa, e como é que está a tua relação com o teu filho mais velho? Saiu na mídia aí essa semana que você está com problemas com o teu filho mais velho. O que aconteceu? Sim, eu estava. Graças a Deus, eu fui para Porto Alegre e fui lá pedir perdão para ele. E agora a gente está de bem. Toda família tem problemas, né, Israel? Adolescente. Adolescente, meu amor. Esse é o problema, minha irmã, que está aqui na produção, que diga. É complicado ter um filho adolescente, né, Andressa? É complicado. Eu fui uma filha que tem muito trabalho para minha mãe, sabe? Então eu consigo entender o lado de filha e o lado de mãe. Hoje eu dou tanto valor para minha mãe. Mas quando a gente é adolescente, a gente não pensa direito nas coisas, né? A gente tem os hormônios mais lá em cima e aí das brigas em casa. Andressa, você viu que começou agora a Fazenda 14. E eu estou acompanhando um pouco e eu vejo que muitas pessoas se inspiram em você na hora dos barracos da casa. Você foi uma participante desse reality que deu muito o que falar. E eu vejo hoje assistindo que muitas pessoas querem te imitar. O que você acha disso? Ah, Israel, eu não posso julgar as pessoas, né? Cada um é livre para fazer suas escolhas. E eu digo, participar de reality não é fácil. Você ficar trancado com pessoas... Eu acho que se eu participasse de novo, eu surtava de novo. Porque eu, sobre pressão, eu explodo. Eu sou muito boazinha tudo, mas me pressiona muito, pum! E dentro de um reality é muito difícil. Só quem está lá dentro sabe o que é. Então, vou fazer uma loirinha agora. Você foi convidada de novo, Andressa, para outros realities em outras emissoras? Não, não fui convidada. Não sei se eu iria agora, porque eu estou com um nenenzinho muito pequeno. E eu acho que meu marido também não gostaria. E meu marido falando não, eu não iria. Mas, se eu fosse Israel, eu ia brigar lá dentro. Eu também, Andressa, eu também acho que eu ia brigar. Uma coisa que eu acho que eu não daria certo lá dentro... Eu sou uma pessoa que eu sou muito organizado. Eu sou muito organizado. E eu acho que eu lá dentro, com pessoas desorganizadas, eu ia brigar muito. Eu não ia aguentar uma semana, eu acho. E acontece, acontece. E é bem difícil, porque as pessoas, algumas, elas não ajudam em casa. Essas eram das minhas maiores brigas, assim. Lá, era por causa de organização, de limpeza. E é bem difícil. É, com certeza. Longe do celular, é bem complicado. Não é fácil. Andressa, sabe que eu li o teu livro, né? Eu te falei, aquela vez que a gente fez a entrevista na outra emissora. Eu gostei muito do teu livro. Eu achei uma sinceridade você se expor da maneira que você se expôs na mídia. E foi um sucesso esse livro, menina, que continua a vender muito até hoje, né? Eu tenho certeza que você não se arrepende de ter feito aquele livro. Não, ele foi best-seller. Eu não me arrependo, porque é o meu passado. E o meu objetivo foi ajudar as pessoas. Você ajudou muitas pessoas, Andressa. Tenha certeza disso. Até hoje, as pessoas usam o meu passado contra mim. Mas eu digo, eu não sou o meu passado. Eu contei a história ali pra ajudar as pessoas. E é o passado, né? Eu não tenho como mudar. Eu posso fazer diferente daqui pra frente. Você evoluiu como ser humano. E as pessoas têm que respeitar você do jeito que você é hoje. Eu te adoro. Agora, porque eu te conheço pessoalmente. Eu sei que você é isso que tá aí do outro lado, gente. Olha, o pessoal de casa que não conhece. Ah, a Andressa tá ali, tá trabalhando. Mas é verdade, gente. Andressa, é isso aí mesmo. Eu conheci ela na casa dela. Ela é desse jeito. Ela fala tudo. E o livro dela foi um sucesso. Inclusive, as minhas tias me pedem sempre pra reler o livro. Porque gostam muito da tua sinceridade no livro. É, falei coisas ali que eu acho que muitas pessoas até não teriam coragem de falar. Mas eu acho que foi necessário, sabe? Porque, às vezes, todos nós passamos por traumas. E, às vezes, a gente não fala sobre isso. Por isso que eu sempre digo, vai num psicólogo, desabafa. Porque é bom falar sobre o que passou no nosso passado. É. Pra um profissional que entende, que pode ajudar a gente. Porque daqui a pouco a gente tá adoecendo. E é por coisas lá de trás, né, Israel? Sim, com certeza. Então, o livro seria pra mim também um desabafo, sabe? Tem uma parte do livro que eu acho tão emocionante. Que quando eu li, eu tive lágrimas nos meus olhos. Quando você falou que você teve vergonha de Deus. Eu queria que você contasse um pouco desse momento que você passou na sua vida. Que, pra mim, você com certeza foi até o céu, viu Deus e se arrependeu. Conta pra gente um pouquinho desse momento da tua vida, por gentileza. Sabe que isso foi um divisor de águas pra mim, sabe, Israel? Eu não acreditava na existência de Deus. Porque eu fui abusada somente na infância. Sim. Então, eu tinha muita mágoa e raiva de Deus. E a minha avó tentava falar de Jesus pra mim e eu não aceitava. A minha avó falava de Jesus pra mim e eu não aceitava. E aí, eu tinha um vazio muito grande no meu peito que tentava preencher com coisas, pessoas, fama, dinheiro. Aí, eu achava, assim, como eu vim de uma família muito pobre, eu achei que quando eu ficasse rica, eu seria feliz. Aí, eu me aluno. E aí, eu cheguei no auge da fama, do sucesso, do dinheiro. E eu não era feliz. E eu pensava no sentido tem a vida, né? Aos 27 anos, eu tinha o corpo perfeito. Na flor da idade, na flor da idade, né? Na flor da idade, agora é o moreno, né? E aí, eu passei por uma experiência de quase morte, que se chama. Eu, eu internei no hospital, tive uma infecção generalizada. Na perna, isso foi, né? É. Eu tinha aplicado um produto que se chama hidrogel. Ele até foi retirado do mercado, né? Que bom que você tá falando isso, porque tem muitas mulheres que estão assistindo que talvez queiram colocar esse tipo de produto e você já tá falando que não é pra colocar porque faz mal ao corpo, é isso? Não deve colocar. Ah, isso aí é uma bomba relógio e até hoje eu tenho problemas por causa desse produto, né? Então, eu não recomendo as mulheres aplicarem nada no corpo, né? Ah, você continua? Você continua com problemas por causa do hidrogel, Andressa? Sim, eu fiz 22 cirurgias pra retirar o produto. Escurinho de novo, tá? Escurinho da florinha. E ficou resíduos, né? Então, tem um produto que se chama PMMA, que é o sucesso entre as mulheres, que é o pior do que o hidrogel, porque o PMMA, ele não sai. Então, hoje eu sinto dores nas pernas, no glúteo, por causa desse produto que não sai, né? É um pedido para as mulheres, então, e para os homens também, né? É, e aí os médicos falam que é bom, porque eles querem ganhar dinheiro, né? Com certeza. Eles falam que é bom, e aí depois é que vem o problema. Mas... Já foi retirado, Andressa? Já foi retirado? Já foi retirado esse produto? É, eu fiz 22 cirurgias pra tirar o hidrogel. O PMMA não tem como sair. Ele não sai. Ele é tipo um plástico que ficou grudado dentro da minha perna e no meu glúteo, e às vezes me dói. Então, eu não posso fazer academia, pegar peso forte, pesado, assim como é, porque pode me dar uma infecção novamente. E quem são as pessoas que usam esses produtos? São mais as pessoas que estão trabalhando como modelo, nas academias? É mais esse grupo aí, né? Ah, é quem quer o corpo perfeito, né? Porque hoje a mídia vende muito isso da perfeição, sabe? Então, a pessoa na busca da perfeição acaba não pensando nas consequências. É que nem eu, achava que nada ia dar errado. Até que deu e eu quase morri. E aí, voltando à pergunta que tu me fez da experiência, eu tive uma infecção generalizada no hospital. E eu entrei em coma. E quando eu entrei em coma, eu passei por uma experiência sobrenatural, que se chama EQM, Experiência de Quase-Morte. Quase-Morte. Eu vi a minha alma saindo do meu corpo. E aí, eu fui para o julgamento, que era como se fosse um tribunal, só que era tudo branquinho, branquinho. E lá, Deus me mostrou tudo o que eu tinha feito na minha vida de errado. E eu me senti culpada, com vergonha, eu estava nua. E eu chorei, porque eu vi que eu tinha morrido e que tinha acabado tudo ali. E eu fui condenada ao inferno. Meu Deus! E aí, eu voltei, a minha alma voltou para o meu corpo e o Espírito da Morte veio buscar a minha alma no hospital. Tudo isso eu vi. E a minha mãe estava no quarto e viu o meu desespero quando o Espírito da Morte veio me pegar. E foi ali, Andressa, e foi ali que você mudou a sua vida radicalmente, né? Você vai ver o diabo, você muda. Andressa, e foi tão bacana ler essa parte, porque eu já vi vários seriados na Netflix que falam dessas experiências que as pessoas passam, de quase-morte. E você passou e você destacou no livro brilhantemente. E as pessoas se identificaram muito com você. E você mudou a sua vida da noite para o dia ali. E eu queria conversar com você um assunto que eu fiquei muito orgulhoso, que foi quando eu recebi o convite do Miss Bumbum. E você há um ano atrás, lembra? Você foi apresentadora do Miss Bumbum e eu lá de jurado com você, lá em Londres. Lembro. E aí, quando eu estava apresentando o Miss Bumbum, me perguntaram, fizeram uma pergunta, né? Um jornalista, como é que é se sentir como Andressa Surak? Aqui eu falei, a Andressa Surak, ela é única, né? Aquilo está ali no teu lugar, Andressa. Foi, para mim, muito gratificante, porque foi uma oportunidade, mais uma vez, para mostrar para as pessoas, né? Que eu curto realmente apresentar, é o que eu sei fazer, é o dom de Deus, eu tenho certeza que vem dele, né? Com certeza. Então, eu estou muito feliz que me deram essa oportunidade de representar você este ano no Miss Bumbum. E você começou no Miss Bumbum, né? Não podemos esquecer, né? Cacau Oliver abre portas, né, Andressa? Eu fui vice-campeão, eu fui, né? Eu fui vice-campeão. Eu falo sempre, Cacau Oliver abre porta, ele é uma pessoa que entende do negócio, né? É um grande profissional que abriu portas para você, para mim também, porque eu sou cria dele. Então, eu só tenho que agradecer a ele por essa oportunidade. Andressa, eu preciso fazer essa pergunta para você, porque duas pessoas bem próximas, minha, me perguntaram, me pediram para te perguntar. Você tem saudade da Andressa de sete, oito, nove anos atrás? Eu tenho pena daquela Andressa. Era uma Andressa que... Era vazia. Era uma Andressa que achava que era feliz, mas era uma Andressa cheia de mágoa, era uma Andressa que bebia para esquecer, era uma Andressa que precisava dos vícios para ser feliz. Então, aquela Andressa, ela morreu lá no hospital, porque depois que eu fui para o hospital, eu comecei a dar valor às coisas simples da vida. Hoje eu dou valor a um copo de água, sabe? Hoje eu dou valor para ir no banheiro sozinha, porque quando tu vai para um hospital e tu tem que depender das pessoas para ir no banheiro, é horrível. Quando você perde o movimento das pernas, tu começa a dar valor para caminhar, coisa que tu não dá, porque todo dia tu anda, né? Mas vai você correr o risco de ficar sem as pernas para você ver? Vai você ter sede e não conseguir beber água para você ver o que é? Então, ali eu digo que nasceu uma nova Andressa, sabe, Israel? Eu não sou perfeita, continuo pecadora. Ninguém é perfeito, meu amor, aqui nesse mundo. Ninguém é perfeito? Continuo falha, mas eu entendi que a vida é um presente e que a gente tem que parar de reclamar o que a gente não tem e agradecer pelo que a gente tem. Ser grato, né, Andressa? Ser grato pelas oportunidades, né? Israel, tudo tem um propósito. Eu sou muito grata à vida do Cacau, porque o Cacau me deu oportunidade também. Então, eu sou muito grata, porque no momento que eu mais precisei, ele me ajudou, sabe? Eu fui muito julgada por ter ido para o Miss Bumbum, né? Porque eu me contei e depois eu voltei a apresentar. Só que as pessoas têm que separar o trabalho. Exatamente. E, na época, ninguém veio me ajudar a perguntar se eu precisava de um leite para o meu filho, se eu precisava de um gás, se eu precisava de alguma coisa. Só estavam preocupados em me jogar pedra. E quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Exatamente. Andressa, e como é que você lida com a mídia, né? Estou falando da mídia escrita, porque elas te detonam, elas te elogiam, mas elas te detonam muito. Como é que você lida com esse povo aí da mídia hoje em dia? Eu não lido, sabe, com Israel? Porque a mídia, ela ajuda e ela também derruba. Mas eu tenho que pôr a cabeça e saber quem você é, sabe? Porque vai ter mais pessoas para te derrubar do que te levantar. Exatamente. Então, temos que ser fortes nesse mundo que vivemos. Exatamente. Então, eu acho assim, que tudo... Acho que é o preto agora. Então, tudo a gente aprende, sabe? Eu acho que a gente aprende até com o que é ruim, sabe? Todas as experiências ruins que você teve no passado foram válidas para você estar onde você está hoje, Andressa? Com certeza. Eu acho, Israel, que o sofrimento faz a gente dar valor. Normalmente, se a gente tem tudo na vida e se é tudo muito fácil, a gente não dá valor. Agora, se a gente não dá valor. Se já é mais difícil, a gente dá valor. Então, tudo coopera para o bem. Até o que é ruim, acho que deixa a gente mais humilde. Porque tem gente que acha, às vezes, que o dinheiro é tudo. Compra as pessoas, pode pisar, pode humilhar. E todo mundo, quando morre, Israel vai do mesmo buraco. Ninguém leva carro, casa, dinheiro, status, fama. Entendeu? Acabou, acabou. Entendeu? Então, enquanto a gente está viva, é que a gente tem que saber o que a gente está fazendo com a nossa vida. E cada um vai prestar contas, né? Exatamente. E que as pessoas lembrem da nossa passagem nesse mundo de uma forma positiva. Eu sempre falo isso. E eu acho que as suas experiências que você teve, que algumas pessoas podem dizer que foram ruins, eu acho que para você foram todas positivas. Para estar onde você está hoje, com esse filho lindo. Produção, por favor, coloca aqui a foto do filho da Andressa, porque ela está linda de viver essa mulher. E olha esse filhinho que veio na vida dela para te transformar mais ainda. Andressa, para tu estar onde você está hoje. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou muito feliz de estar batendo esse papo com você aqui no meu programa novo, viu? Você foi a segunda celebridade que deu uma entrevista para mim há dois anos atrás, lá na outra emissora. E foi tão querida comigo. E está aqui mais uma vez comigo. Estou emocionada, porque sabe que eu gosto de você. Eu estou sempre lá nas suas redes sociais, dando sempre like no teu nenenzinho, nas suas coisas, porque eu gosto de ti. Eu acho que quando a pessoa abre as portas da sua casa, tira o tempo dela para dar para mim, isso para mim, eu guardo dentro do meu coração. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar amor às pessoas, de me passar uma mensagem positiva. E eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no meu programa. Eu estou realizando um sonho, Andressa. Você sabe, você já me conhece. E estar aqui, para mim, é um sonho de verdade. Então foi Deus que me deu essa oportunidade. E eu queria te agradecer do fundo do meu coração, acionando para você, mais uma vez. Obrigado por participar do meu programa, viu? Israel, eu que agradeço. Para mim, é um privilégio estar aqui com você. Você é um excelente apresentador. É só o início do sucesso maravilhoso que Deus tem para a tua vida. Faça bom proveito dessa fase, porque tudo passa. Exatamente. Planta o melhor, sabe? Deixa coisas boas por onde você passar. Tudo é um aprendizado, sabe? Semeia o bem, semeia o amor, porque o próprio Deus encarrega de abençoar a gente com as coisas que a gente faz. E quero te convidar para vir aqui no estúdio, sentar aqui um dia, algum dia que você tiver tempo, venha aqui bater um papo com a gente. Traz teu filho para o Brasil inteiro conhecer, porque eu tenho certeza que o Brasil vai adorar ver teu filhinho ao vivo aqui com nós. Vamos sim, com certeza. Vai ser um privilégio estar aí sentada contigo. Um beijo para você, para a sua cliente que está ali. Um beijo para você, não sei quem está ali, mas um beijo para ela, um beijo para as suas assistentes, um beijo para essa nova Andressa. Seja muito feliz você. Estou emocionado que eu falo sempre quando eu falo com você. eu me emociono, porque você é uma mulher que são poucas as mulheres que teve a coragem de falar o que você falou, viu, menina? É o que eu te falei, né, Israel? É gratidão pela vida, né? Então, se eu puder ser uma pessoa melhor que eu fui ontem, hoje, eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Você já é, ó. Um beijo para ti, um beijo para o teu coração, um beijo para o teu marido, para o teu filhinho, que é uma fofura, aquele menininho. Como é que é o nome dele, Andressa? O pequenininho é Leon. Leon, né? Leon. Eu falei errado. É Leon. Leon. Valente como um leão. Valente como um leão. Um beijo para ele, um beijo para todos vocês aí do teu salão. Fiquem com Deus, viu? Um beijão forte. Tchau. Obrigada. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.